O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zub e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez aqui a nova versão do Shark com as novas cartas que vão chegar em Rage of the Abyss. O Shark vai receber alguns novos monstros, inclusive um novo número 32, C32, que é relativamente fácil colocar na mesa e tem um efeito muito bom. Vamos comentar sobre esse novo deck do Shark. Então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E bora falar aqui sobre os Sharks que a gente já usava. Três Tubarão do Abismo e um Cristalina. Espero que o Tubarão do Abismo tenha algum reprint aí logo no jogo, porque é uma carta que está um pouco cara. Três Serras Circular, um Remoro Exceed, um Arpoador Peixe Borg, né? Que é uma carta mais recente. Você revela ele, um monstro de água da mão, e você invoca um e descarta o outro. Muito interessante o efeito dele. Aí também está usando aqui três Ascensão do Sétimo, porque ela pode adicionar magia Barian, magia de aumento de classe Barian, ou magia Sétimo. E o deck ganhou aqui uma nova magia Sétimo, que é o Sevent Takion. Já já a gente fala dela também. Também estamos usando aqui duas TTT, três Impermanence, o Exceed de Armadura Completa e o Duelo Golzen, que é uma Floodgatezinha que funciona nesse deck. Fora aqui três Florescer de Cinza, três Ocultador de Efeitos, e esse é o deck. E claro que usando uma nova Hand Trap, que é o Fuaros. Basicamente ela é uma maxi um pouco mais justa, digamos assim, mas não. Cada vez que o oponente fazer a invocação especial do deck ou do extra deck, você compra uma carta, né? Durante a fase final, você pode ter cartas na mão igual ao número de cartas que o oponente controla, mais seis, né? Então você pode ter ali, se o oponente controla quatro cartas, você pode ter até dez cartas na mão, o que é excelente. Se passar disso, você embaralha aleatoriamente de volta no deck, que não importa muito, porque você já comprou muita carta no processo. Então esse cara aqui é absurdo, é a nova maxi aí do jogo, que vai chegar também em Rage of the Abyss. Agora vamos falar das cartas novas. Temos aqui o Surfacing Big Down, que se ele for usado como uma Terex Seed para um monstro de água, você pode considerar ele nível três ou cinco. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. Durante a fase principal, se uma magia foi ativada nesse turno, você pode invocar ele por especial. E quando ele é invocado por invocação normal especial, você pode adicionar um monstro peixe-tubarão do seu deck à sua mão, né? Então ele adiciona qualquer monstro do deck, basicamente. Fora que você fica locado em Exceed, mas isso não é um problema, né? E quem você quer adicionar pelo efeito dele? Aqui o Poplar Drake Shark, né? Ele tem o mesmo efeito do Poplar, né? Quando você adiciona ele para a mão, exceto comprando, ele se invoca por especial. Ele pode ser tratado como duas matérias para o monstro Exceed de água que usa três ou mais matérias. E também, uma vez por turno, você pode associar duas matérias do monstro Exceed. Ele dá esse efeito por Exceed. Escolher uma magia ou armadilha no campo e associar nele, né? Então, ele também é uma interaçãozinha ali. Ele dá uma interação para o monstro Exceed, né? Então você quer adicionar ele para garantir aqui um Exceed muito, muito fácil, né? Temos aqui a Sevent Taken, que você quer buscar com a ascensão do set. Ela revela o monstro número Exceed entre 101 e 107 e a DD é um monstro com o mesmo tipo e ou o atributo daquele monstro e um nível igual o rank, né? Quem que a gente revela? A gente revela aqui a número 103, Ragna Zero, que é de rank 4 e do atributo água, né? Então a gente pode adicionar qualquer monstro de nível 4 do atributo água pelo efeito dela e depois você embaralha uma carta de volta no deck e você fica locado em Exceeds. Por isso, nessa versão, a gente nem usa link, né? Três cópias dela. Também tem aqui a magia de equipamento Reincarnate. Ela é considerada um Armor Exceed, né? O monstro equipado não pode ser destruído em batalha. Uma vez por turno, se o monstro batalha, você retorna um card de equipamento para a sua mão, né? Inclusive ela e faz a invocação Exceed. Durante a fase final, se ela for enviada para o cemitério nesse turno, você pode equipar no monstro que você controla. Então, essas são as novas cartas do deck. Você tem aqui um novo Starter, você tem aqui um Poplar só para o deck, você tem aqui a Sevent Taken, que busca aqui qualquer carta do deck, basicamente, né? Ainda temos aqui a Dominus Impulse, que é uma negação de invocação, né? Se o oponente controlar um card, você pode ativar essa carta da mão. Quando um card ou efeito for ativado, que inclui invocar por especial monstro, você nega o efeito, então se você tiver uma armadilha no cemitério, você ainda destrói aquele card, né? E se esse card for ativado da mão, você fica locado em Luz, Terra e Venta. Aí você não pode fazer aqui nem Luz, nem Terra e nem Vento no deck. No deck a gente só tem um F0 de Luz, então isso aqui não é um peso para esse deck, é uma excelente carta. É uma Dominus muito melhor que a primeira, também vai chegar em Rage of the Abyss. Aí 3 Impermanence tem a Virtue String, que é aquela armadilha padrão que muitos decks têm, né? Você escolhe um monstro peixe, serpente marinho ou aqua e dois cards que o oponente controla e destrói tudo, né? Muito boa e ela é buscável pelo novo rank do deck, né? No extra deck temos aqui o lanceiro negro de armadura completa, temos aqui o C32, que é o novo monstro boss do deck, né? O Shark Drake Leviathan, que precisa... Você pode fazer ele descartando a magia em cima de um Shark Drake, Exceed, que você controla. Uma vez por turno, efeito rápido, você desassustina a matéria dele, escolhe um monstro de efeito no campo do oponente e nega os efeitos, se você fizer, você muda o ataque dele para zero. Ele pode fazer um segundo ataque durante cada fase de batalha e se ele atacar um monstro em posição de defesa, causa perfurante. Então é negação a mais que o deck ganha, o que você tem que fazer em cima aqui do C32. Aí temos aqui o Exceed da Fortaleza, para fazer a jogadinha da armadura completa, dois Tubarão do Abismo, a número 103 para combar com a Sevent, o Cria Furtivo, porque a gente usa dois Kraguen, não sei se eu vou manter isso aqui, talvez eu coloque outros Exceeds no lugar, Habitante do Abismo, o Levirtu Dragon, que busca a nossa armadilha quando ele entra, né? Ele ainda pode recuperar a monstro peixe do cemitério, é interessante. E aqui o Han aumente demais, melhor negação do deck aí, e o F0 que a gente consegue fazer também. Então esse é o deck, agora eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Então estamos aqui, galera, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o combo aqui, né? Essa mão aqui está interessante, a gente abriu com os dois Starters, a magia é um Starter, qualquer uma das duas magias que você abrir, você tem um combo ali basicamente completo. Mas quando você abre com Serra Circular, por isso a gente usa três dele também, você pode começar com ele, para ganhar uma proteção para o combo, né? Já que aqui no TCG, vamos invocar o Hemor Exceed, a gente consegue recuperar ele. Já que aqui no TCG a gente tem o sapo, né? Então aqui na terceira Summon faz o Bahamut, na quarta Summon faz o sapo para proteger o seu combo, né? Aí você vem com o novo combo do deck, é a Ascensão do sétimo, adicionando aqui a Seventy Tachion para a mão, ativando essa Seventy Tachion, revelando o número 103, adicionando qualquer água de nível 4, a gente vai adicionar aqui o Big Down. Aí embaralha alguma coisa de volta, vamos embaralhar o Circular aqui. Big Down entra por especial, porque a gente já ativou a magia nesse turno, né? E quando ele entra, ele busca aqui o Shark Drake, que é o nosso Poplar, né? Quando ele é adicionado, ele também entra por especial. Aqui você pode fazer o número 32, usando os dois, né? Porque ele vale como duas matérias. Mas eu gosto de fazer outro Bahamut Shark, que é a minha jogada preferida aqui, e fazer aqui o Lervitu, né? Fez o Lervitu aqui, ele vai adicionar a Trap para a mão, que é a interação também, né? Eu posso usar os dois Bahamut Shark para fazer o F0, né? E ganhando mais uma negação. Então faço o F0, e depois faço o F0 Futuro Utópico em cima, né? O Draco Utópico em cima dele. E aqui eu posso dar o efeito do Lervitu para adicionar um monstro, peixe, serpente marinho ou água do cemitério para a mão, né? Vamos desassociar uma matéria aqui, e adiciono aqui para a mão ou o Remoro Exceed, mas a gente consegue adicionar o Remoro Exceed de outras formas, ou adicionar qualquer, ou adicionar o follow-up, né? Como no caso aqui, vamos adicionar o circular. Adicionamos o circular, aqui a gente faz o Exceed da Fortaleza, vai dar o efeito dele, desassociou a matéria e pega a magia. É importante que seja a magia nesse caso. Se você puder pegar as duas, você pega as duas. Aí você vai dar aqui o lanceiro em cima dele, vai dar o efeito e recuperar aqui o Remoro Exceed. O Remoro aqui vai entrar, desassociando duas matérias, né? Vai desassociar duas matérias, entrou para o especial, ele vai renascer dois monstros peixe aqui de nível 4, né? Renascer os dois, aqui a gente tem a jogada do C32, do 32 para depois C32, né? A magia que nós buscamos vai virar aqui a matéria para fazer o C32. Então você passa com esse campo, sem contar com as genéricas. Uma negação de alvo no campo, né? Nega um efeito de monstro no campo. Uma Omni Negate, outra negação de monstro, e um monstro aqui que, se ele foi equipado, ele associa monstros do oponente nele, né? O que também pode ser uma jogada interessante. Fora as genéricas que você tem, né? Então você passa com três negações aqui, basicamente, fora as genéricas, e é um deck que cabe muitas cartas genéricas, como vocês puderam ver. Três negação e uma destruição de duas cartas, né? Na end-face ainda equipa aqui a magia de equipamento que vai dar proteção para algum dos seus exudes. Vamos dar aqui para o Dark Fate. Então mais uma mão aqui, dessa vez a gente abriu aqui com o nosso Fuaros, né? Mas a gente não vai ativar, né? Mas o Fuaros é bom para quando você vai segundo. De qualquer forma, é bom manter ele no main deck, que ele é absurdo quando você consegue ativar ele no turno 1, né? Se você perdeu no dado, o Fuaros vai salvar seu jogo. É bem absurdo. Aqui a gente veio com a mão meio estranha, mas o Big Jaws, você dá normal dele ter o combo completo, como eu falei para vocês. Aí o Drake Shark entra por especial, você faz aqui, faz jogadinha do Bahamute usando os dois, faz o Bahamute, efeito, desassocia a matéria, faz aqui o sapo, já dá para invocar esse Tubarão do Abismo, que vai buscar aqui o Cristalino, o Cristalino que também entra por especial, diminuindo o ataque ali, aqui já vai dar para fazer o Kraken, né? Então faz o Kraken aqui, faz o Kraken, ali faz a jogada do armadura completa, efeito, desassocia, pega aqui as duas, que eu desassociei duas, e aí você faz aqui o lanceiro também, né? Então não é um campo ruim também não, né? Aqui, vamos dar proteção aqui. Não é um campo ruim também não, uma negação, uma destruição, e as cartas genéricas. Se você abriu com essa mão um pouco pior, é porque você tem muitas cartas genéricas, e uma carta que você abre aqui, já dá seu combo praticamente completo. Então é isso aí galera, esse é o deck aí do Tubarão, com as novas cartas, novas adições aí, muito boas para esse deck, e agora eu quero saber de você, comenta aí o que você achou do novo Tubarão, dá para melhorar um pouquinho essa lista aqui, aos poucos a gente vai melhorando, que está lançando muita coisa de água, né? Comenta aí o que você achou, e se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos, muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos.